No Salmo 51, nós lemos um Davi totalmente arrependido pelos erros que ele havia cometido. E hoje no vídeo eu quero falar sobre arrependimento e te perguntar, será que você se arrependeu de verdade? De maneira clara e objetiva, arrependimento é mudança de rota, deixar de fazer. E eu vou te dar três exemplos na Bíblia daquilo que não é arrependimento. Primeiro, arrependimento não é medo. Lá no livro de As, capítulo 8, verso 17 ao 24, nós lemos a respeito de Simão o Mágico. E ele enganava as pessoas ali com as suas ilusões, até que ele conheceu um poder maior. Ele começou a ver as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E com isso, Simão chegou até os apóstolos e disse, quanto vocês querem por esse poder? Ele queria comprar o Espírito Santo. E Pedro repreendeu severamente aquele homem. E ele disse, tenha misericórdia em mim, ore para que o seu Deus não me castigue. Ou seja, não houve arrependimento sincero. Ele ficou com medo do poder do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos assim. Dizemos estar arrependidos, mas estamos com medo de plantar aquilo que nós colhemos. Por isso, não podemos confundir o arrependimento com o medo. O verdadeiro arrependimento, ele nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e para quem está em Jesus. O medo de ser descoberto e de que as pessoas vão pensar de nós, não revela o verdadeiro arrependimento. Porque Deus já sabe de todas as coisas. Então, primeira coisa, o medo não é um sinal de um verdadeiro arrependimento. Segundo, arrependimento não é decepção. Lá em Números 22, dos versos 22 ao 34, nós vemos a respeito de Balão e a jumenta. Balão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E no caminho, ele estava indo com a sua jumenta, até que a sua jumenta empacou, porque viu um anjo do Senhor. E Balão começou a bater na sua jumenta para que ela continuasse a andar. Até que aquela jumenta, milagrosamente, começou a falar. E Balão viu, então, o anjo do Senhor. Balão sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. E Deus precisou usar uma jumenta. O anjo do Senhor precisou ouvir falar sobre a sua persistência no erro. Balão confessou o seu pecado, só que ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele ficou decepcionado. Poxa, todo mundo me ouve e agora eu tenho que ouvir uma jumenta? Assim como foi com Balão, a decepção tem cercado a vida de muitas pessoas. E Deus permite que as coisas deem errado para que as pessoas vejam aquilo que elas estão fazendo de errado. E mesmo assim, muitos não conseguem perceber. Na hora da frustração, vem um sentimento de tristeza que até se confunde com o arrependimento. Mas, na verdade, é uma frustração por não ter conseguido fazer aquilo que elas realmente queriam fazer. Estar decepcionado não é o mesmo que arrepender-se. Terceiro, arrependimento não é remorso. Nós já vimos aqui no nosso quadro a respeito da história de Isaú e Jacó. Isaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó recebeu a bênção do seu pai. Então a gente vê aqui que Isaú não se arrependeu, mas ele ficou com remorso, ele ficou com ódio do seu irmão. Quando Isaú caiu em si pelo seu erro, ele não pensou em como consertar. Mas ele deixou que a tristeza, que aquele ódio transformasse o seu coração, tomasse conta da vida dele. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não como a disposição para corrigir esses erros. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros, coloca a culpa nas situações e não tem coragem de assumir aquele erro. Muitas pessoas só percebem os seus erros quando já é tarde demais para consertá-los. Ou seja, o remorso não é arrependimento porque ele não promove mudança. O livro de Atos capítulo 3,19 diz A pregação de Jesus era baseada no arrependimento. E muitos de nós estamos acostumados, conformados com as coisas que não agradam a Deus. E por causa de nossas desculpas não conseguimos reconhecer que estamos errados e que precisamos passar por um verdadeiro arrependimento. 1 Timóteo 4,2 diz Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Jesus já alertou Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que você se arrependeu de verdade? Se arrependa verdadeiramente. Mude de rota.